O curso desta semana é sobre direito constitucional e as competências do judiciário brasileiro. As aulas são ministradas pelo professor Francion Santos. Ele fala dos entes federativos competentes para manter a organização do poder judiciário. E muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu amigo estudante. Você que acompanha o Saber Direito pela TV Justiça. Tudo bem? Tudo certo? Sou o professor Francion Santos, professor de Direito Constitucional. Estamos aí ao longo desta semana conversando, debatendo, vendo algumas disposições constitucionais que disciplinam a atividade, a organização. Trazem também garantias do poder judiciário. O poder judiciário é o tema da nossa semana. O tema extremamente importante é porque o poder judiciário é tema recorrente em provas de concurso público. Quando é o seu exame da OAB, você que sonha em ingressar na carreira ou no serviço público, precisa saber as disposições fetas ao poder judiciário. Principalmente o tema de hoje. Na primeira aula eu falei sobre a organização do poder judiciário. Falei sobre as funções típicas e atípicas do poder judiciário. Na segunda aula eu falei sobre as garantias do poder judiciário. Hoje nós vamos falar sobre os princípios constitucionais estatutários da magistratura. E aí, eu sei que em casa, né, os olhinhos já brilharam, né, os estudantes de direito, né, o sonho de todo bacharel de direito é ingressar aí nessa carreira da magistratura. Pelo menos a maioria. Não vou colocar todos, não. A galera gosta aí de advogar, outros querem seguir a carreira lá do Ministério Público, né, querem ser membros do Ministério Público. Mas com certeza, né, nós temos grande quantidade de bachareis em direito que sonham em ser o quê? Serem juízes, serem magistrados, né. Hoje nós vamos falar sobre, justamente, sobre os princípios constitucionais estatutários da carreira da magistratura. Como eu te disse, é um tema que gosta de cair em prova, é um tema que prescinde, né, que, digamos assim, de algumas situações que não estão afetas ao nosso estudo, né, e que muitas vezes correm aí no meio jurídico de uma forma errada. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar todas essas disposições. Eu trouxe alguns entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, entendimentos importantes. Nós vamos comentá-los na aula de hoje. Importante. Onde, professor, estão estabelecidos os princípios constitucionais estatutários da carreira da magistratura? Abra sua Constituição Federal lá no artigo 93. E aí você vai pegar o que está previsto nos incisos de 1 a 15. Lá nós vamos ter os princípios constitucionais estatutários da magistratura. Professor, incisos de 1 a 15? Então, nós temos muitos princípios. O senhor vai comentá-los? Na aula de hoje eu não tenho como comentar todos os princípios estatutários. Até porque o nosso tempo é curto. Eu não tenho como comentar todos os princípios. Mas, com certeza, nós vamos comentar os princípios mais importantes, os mais recorrentes, ok? E aí eu vou começar com o princípio que vai versar sobre o ingresso na carreira da magistratura. Se eu não me engano, nós já temos um questionamento, uma ponderação de um aluno acerca do ingresso na carreira da magistratura. Como eu te falei, o tema importante é recorrente, suscita dúvidas. Então, vamos esclarecer a dúvida do nosso amigo estudante de Direito. Olhe na tela. Muito bem. Quais são os requisitos constitucionais para o ingresso na carreira da magistratura? E aqui eu vou comentar, eu já havia falado na aula passada. O ingresso na carreira da magistratura vai se dar através de concurso público, é uma das hipóteses. Ou nas situações do quinto constitucional, que nós vamos comentar na aula de hoje também. Ou a situação de nomeação, né? E aí pela autoridade competente, na hipótese lá dos tribunais superiores, né? Supremo Tribunal Federal também. Então, nós temos várias situações para ingresso. Na carreira da magistratura, né? Que é fato-afeto, a pergunta do nosso amigo estudante de Direito. A previsão é do artigo 93, inciso 1. Nós vamos comentar porque é um tema extremamente polêmico, né? Muita gente, às vezes, se confunde no tocante aos requisitos que deverão ser preenchidos para você ingressar, adentrar na carreira da magistratura. Como eu havia falado, previsão é o artigo 93, inciso 1 da Constituição Federal. E aí o artigo 93 vai falar o seguinte, se você quiser ingressar na carreira da magistratura, você vai ter que passar um concurso público, né? Você tem que se submeter ao concurso público. Professor, as regras para esse concurso público estão estabelecidas na Constituição Federal? Estão sim, só que elas estão previstas de forma, digamos assim, genérica, um pouco abstrata. A Constituição trouxe parâmetros, né? E aí vai competir ao próprio Poder Judiciário, né? Traçar as diretrizes de forma mais pormenorizada. E aí essa atribuição é do CNJ. Ele editou uma resolução, a resolução número 75, que nós vamos comentá-la aqui, eu trouxe para vocês, tá? Nós vamos elencar as principais disposições, os principais requisitos. Mas antes nós precisamos ver o que diz a Constituição Federal. E aí a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 1, diz que para ingressar na carreira da magistratura, no cargo inicial, que vai ser o de juiz substituto, já havia comentado, cargo inicial de juiz substituto, né? Ele vai ter que ser aprovado no concurso público de provas e títulos. Fique esperto. Já vi provas aí de concursos públicos, né? Questões de concursos públicos que cobrou provas ou títulos. Não é provas ou títulos, é provas e títulos, tá? E aí a Constituição diz que tem que ter a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases desse certame. Então, primeiro requisito, vamos passar aí no concurso público, né? De provas e títulos com a participação da UAB. Segundo requisito, aí adentra a polêmica e você precisa estar atento, nós vamos comentar. O candidato deve ser bacharel em Direito e ele deve ter, no mínimo, três anos de atividade jurídica, ok? E aí a Constituição diz que as nomeações vão obedecer a Ordem da Classificação. Bem tranquila a situação. Ordem da Classificação, nós temos até um princípio, né? O princípio da primazia da ordem classificatória. Eu não posso passar, por exemplo, o terceiro colocado, um concurso na frente do primeiro colocado. Então, tem que se observar essa disposição. Sim, essa ordem classificatória deve ser seguida, deve ser obedecida, sob pena de se violar um princípio constitucional. Aí, minha gente, como eu havia comentado, três anos de prática jurídica bacharel em Direito. Essa situação aí é uma situação bem polêmica. Nós temos aí muitos estudantes de Direito que têm dúvidas no tocante justamente dessa situação. Inclusive, nós temos mais uma pergunta, né? E a pergunta vai versar justamente sobre esse tema. Olho na tela, vamos ver? O que deve ser entendido por três anos de atividade jurídica? Olha, eu te digo, essa sua dúvida foi a minha dúvida e é a dúvida de milhares de estudantes de Direito aí no nosso território nacional. Muita gente não sabe o que vem a ser esses três anos de prática jurídica, né? De atividade jurídica. Por quê? Porque o constituinte, ele trouxe essa situação, ele trouxe essa previsão, mas ele não dispõe de uma forma pormenorizada. Então, esse regramento, ele foi estabelecido, essa previsão foi estabelecida pelo próprio CNJ e por próprias decisões do Supremo Tribunal Federal na análise de casos concretos, né? Casos concretos, este que nós vamos comentar agora. Então, preciso que você esteja atento e anote o número da resolução que vai dispor, que vai trazer para você o que vem a ser esses três anos, o que eu posso entender por três anos de efetiva prática jurídica. A resolução é a resolução 75 do CNJ, então você já vai deixar aí dentro o seu material, digamos assim, para incentivar o estudo. A resolução 75, né? Você precisa preencher aqueles requisitos. O artigo é o artigo 59. Então, o artigo 59 da resolução 75 do CNJ elenca aquelas atividades que são consideradas como prática jurídica. Então, preencheu, exerceu aquelas atividades dentro desse lapso temporal de três anos, você vai preencher o requisito. Nós vamos comentar essas disposições aí para vocês que estão previstas no artigo 59 da resolução 75 do CNJ. Prestando muito bem atenção, a resolução 75 ela trouxe, considero como atividade jurídica, aquela exercida com exclusividade por bacharel de direito. Por exemplo, você está exercendo um cargo, pode ser, o professor tem que ser um cargo provido por concurso público, eu ingressei para exercer, pode ser ou pode não ser. Por exemplo, você pode exercer um cargo comissionado, um cargo em comissão, por exemplo, de assessor jurídico. O cargo de assessor jurídico, se for privativo de bacharel de direito e você o exerceu por três anos, você preencheu o requisito lá do artigo 59, inciso 1 da resolução 75 do CNJ. Então, aquele cargo que é privativo de bacharel de direito, o CNJ considera como prática jurídica. O inciso 2 coloca o efetivo exercício da advocacia. E aqui é muito importante, inclusive a voluntária, aquela que você vai prestar, por exemplo, auxiliando como colaborador na defensoria pública. É considerado, professor? Também é considerado. Aí ele coloca, mediante a participação anual mínima em cinco, cinco atos privativos de advogado. Então, durante o ano, você tem que participar de cinco, digamos assim, processos, cinco atos que sejam privativos de advogado. E aí não importa se a prestação dessa atividade é remunerada ou não. Pode ser um serviço remunerado, mas é que diz também que pode ser um serviço voluntário. E aí, ao estudar as defensorias públicas, você vai ver que nós temos muitos, muitos colaboradores, diversos colaboradores, que ajudam justamente na defensoria pública para preencher esse requisito, esse requisito da prática jurídica. Então, o inciso 2 também é importante, esse efetivo exercício da advocacia, inclusive a voluntária, por um período anual, você tem que participar de cinco atos privativos de advogado. O terceiro requisito, também previsto lá no artigo 59, está lá no inciso 3, o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive, ele coloca aqui o de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico. E aqui muita gente pergunta, professor, pode ser aquele professor de cursos preparatórios para concurso público? Muito bem, não tem se estendido esse conceito para aquele professor que está, digamos assim, nas salas de aula de cursinhos preparatórios para concurso público, mas sim aquele que exerce o magistério na instituição que é reconhecida oficialmente. Se ele leciona, por exemplo, uma faculdade de direito no centro universitário, numa universidade, aquele período, sim, é contado, é contabilizado, é considerado como uma prática jurídica. Então, é importante esse magistério superior aí, o magistério superior não seria esse magistério, digamos assim, nos concursos públicos, dentro das salas de aulas de cursinhos de concurso público, mas sim nas instituições oficiais ou instituições reconhecidas. O quarto critério está previsto aqui, o exercício da função de conciliador, também muito importante, junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou varas judiciais, por no mínimo, aqui ele vai estabelecer o período, 16 horas mensais e durante um ano. Então, essa atividade de conciliador também é considerada, sim, é considerada, desde que seja prestada, e aqui ele diz, né, junto aos tribunais, então, tenho que prestar no âmbito dos órgãos do próprio Poder Judiciário e eu tenho que prestar com essa carga horária mínima, né. Aí, o CNJ diz que tem que ser, no mínimo, por 16 horas mensais e durante um ano, para que seja considerada como prática jurídica. O do inciso 5, o exercício da atividade de mediação ou arbitragem na composição de litígios, segundo o CNJ, também é considerado. Eu tenho outras situações aí previstas, outros julgamentos, né, tenho situações aí daquela pessoa que trabalha, vamos dizer assim, nas bibliotecas, né, o STF já se manifestou, né, em uma situação considerando, por quê? Porque ele prestava o serviço e ele mexia justamente com as obras, com aquelas doutrinas jurídicas, ele conseguiu demonstrar, ele conseguiu demonstrar, ele considerou. Mas, previsto na resolução, eu tenho outras situações, é importante também você estar, previsto na legislação, tenho essas situações, mas existem outros, outros entendimentos, proferidos também pelo Supremo Tribunal Federal, né, no tocante a se considerar determinadas atividades como prática jurídica, tá, a situação dos cursos superiores de pós-graduação, né, já foi decisão também, já foi matéria feta decisão do Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu, né, que esses cursos de pós-graduação, né, principalmente em razão do exercício de atividades que seriam, digamos assim, incompatíveis com o exercício da advocacia, aquele estudante que estava lá se dedicando, há anos, alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal considerou, né, então, é importante você analisar essas decisões, né, se já houve alteração do entendimento, se ele ainda mantém o entendimento, isso daí vai fazer parte do seu estudo, mas é importante analisar todas essas disposições. E aqui você vai me fazer uma pergunta, professor, no tocante a esses três anos de prática jurídica, qual é o entendimento que o CNJ, que o Supremo Tribunal Federal, que a doutrina tem acerca da matéria? Eu posso exercer esses três anos de atividade jurídica ao longo do meu curso de graduação, e aí contabilizá-los? Eu preciso ter encerrado o meu curso de graduação, seja um bacharel em direito, assim poder contar, contabilizar os três anos de atividade jurídica para ingresso na carreira da magistratura. E aí, o CNJ já se manifestou, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou que a contagem, a contagem, ok, dos três anos de prática jurídica, se dá após a sua formatura, após ele se tornar bacharel de direito. Eu não vou contabilizar aquele período da graduação. Por exemplo, se você exerceu um estágio supervisionado, né, no seu oito, o nono semestre, décimo semestre da faculdade, aquilo dali seria contado para fins de prática jurídica? Segundo o entendimento do próprio CNJ, do Supremo Tribunal Federal, não. Essa contagem vai ser feita após o término, tá, após o término do seu curso de graduação, após ele se tornar bacharel em direito. Professor, eu tenho essa previsão também lá na resolução? Tenho sim, está aqui para vocês, né, o artigo 58, parágrafo 1º, a linha B da resolução 75, que nós havíamos comentado, vai trazer isso para vocês. Você já anotou, né, já foi projetado aí para você na tela. A contagem desse triênio, segundo a resolução, começa da data de conclusão do curso de direito, indo até a data da inscrição definitiva. Isso daqui também é um outro ponto importante. Quando, professor, eu preciso demonstrar, comprovar que eu tenho essa prática jurídica? Para a carreira da magistratura, muito bem, anotem, carreira da magistratura, tá, nós estamos falando do Poder Judiciário. Essa contagem vai se dar, ela vai ser averiguada, vai ser feita, na data da inscrição definitiva no concurso. E aqui, o pessoal que está estudando aí para a carreira da magistratura sabe que nós temos a inscrição preliminária, e aí você se submete a algumas fases, a prova objetiva, a prova subjetiva, e depois você vai fazer a inscrição definitiva. No momento da inscrição definitiva, segundo a resolução, artigo 58, parágrafo 1º, alínea B, você deverá comprovar que preenche o requisito dos três anos de práticas jurídicas. Professor, por que você destacou, então? Por que eu destaquei? Eu fui fundo e falei para você, no tocante, a carreira da magistratura. Porque eu tenho um entendimento diverso para ingresso na carreira do Ministério Público. O Ministério Público, fazer esse adendo aqui, não é nem o tema, nós estamos falando do Poder Judiciário, só para você fazer a anotação e distinguir. Para o Ministério Público, o entendimento para ingressar na carreira do Ministério Público, esses três anos de prática jurídica vão ser demonstrados na pós-CNMP, já trouxe essa situação aí, já demonstrou, já regulamentou, disciplinou essa situação. Então, eu tenho uma situação diferente para o ingresso na carreira do Ministério Público lá, data da posse, aqui, na carreira da magistratura, na data da inscrição definitiva, segundo o artigo 58, parágrafo 1º, a linha B da Resolução 75 de 2009. Ok, minha gente? Então, as principais disposições acerca do ingresso na carreira da magistratura são essas. Você anotou o número da resolução, é uma estudada na resolução, ela é extremamente importante. Ela não traz só as regras no tocante à prática jurídica, mas ela vai dispor sobre o ingresso na carreira da magistratura como um todo. Vai falar como é realizado o concurso público. É muito interessante para quem quer ingressar na carreira da magistratura, estudar as disposições lá da Resolução 75. Agora, vamos falar sobre o que está previsto lá na Constituição Federal, outros princípios constitucionais e estatutários da carreira da magistratura. E um deles, nós vamos comentar agora, é a promoção. Promoção, aquela ascensão na carreira. Todo mundo que ingressa, não só no serviço público, mas aí também, seu serviço, digamos, na sua prestação dessa atividade privada, só em um dia ser promovido, ascender essa ascensão vertical aí na carreira. E, não diferente, na carreira da magistratura, nós temos algumas regras. A promoção está prevista também lá no artigo 93, inciso 2. A Constituição trouxe um regramento. E aqui, eu não quero que você confunda promoção, que vai se dar de entrância para entrância, e os critérios são antiguidade e merecimento, com a situação do acesso aos tribunais. Nós vamos separar as duas situações. Vamos começar a falar sobre a promoção. E aqui, como eu já havia adiantado, a promoção, ela vai se dar por antiguidade ou merecimento. E aí, a Constituição Federal vai falar para você que nós temos a promoção de entrância para entrância. Nas aulas passadas, eu comentei que, geralmente, a galera faz uma bagunça, os alunos, os estudantes de direito, vão fazer uma bagunça danada com o que seria com marca, com o que seria entrância, com o que seria vara. Então, é preciso você separar essas situações para poder entender. Comarca é aquele espaço territorial, aquela área no qual um membro do Poder Judiciário vai exercer a sua atividade jurisdicional. Então, é onde ele tem competência para atuar, onde ele vai exercer a jurisdição. Chamamos de comarcas. E essas comarcas, em âmbito administrativo, são classificadas em entrância. E aí, você vai me perguntar, professor, como é que se dá essa classificação? A doutrina vem classificando, de uma forma, digamos assim, bastante salutar, entrância inicial, uma entrância intermediária e uma entrância final. Até se alinhando ao que está previsto lá na Constituição Federal, porque a Constituição Federal fala justamente isso, que a promoção, ela vai se dar de entrância para entrância. Então, a doutrina vem classificando, de uma forma bem salutar, de uma forma bem bacana, a primeira é entrância, a segunda é entrância e a terceira é entrância. O que eu não quero que vocês confundam é a situação de entrância com instância. Quando eu falar em promoção, ou você ouvir falar aí, viu na sua prova, promoção, aí você vai ao termo entrância. Julgamentos e aonde eles estão exercendo as suas atividades, aí sim nós vamos ter a referência como instância. Por exemplo, juízes de direitos, juízes substitutos, estão atuando lá na primeira instância. Os desembargadores, na segunda instância. Os ministros dos tribunais superiores, estão lá na instância superior. A situação é diferente da entrância. Por quê? Porque a entrância nada mais é do que a classificação administrativa daquelas comarcas de acordo com diversos critérios. Critério de número de processos, da população, da localidade, grandes localidades, grandes metrópoles, posso classificar como uma entrância final. Metrópoles, digamos, um pouco menores, nós vamos colocar como entrâncias intermediárias. E os pequenos municípios, aquela comarcazinha menor, nós podemos colocar como uma entrância inicial. A promoção na qual se refere a Constituição Federal, eu vim falar justamente sobre isso, que vai se dar por antiguidade e merecimento de entrância para entrância. Então, o juiz substituto ingressou ali na primeira entrância, na primeira entrância, entrância inicial. Ele pode ser promovido e para a segunda e para a terceira, que será ali na qual a Constituição se refere a entrância final. Onde é que está previsto isso, professor? Está previsto lá no artigo 93, lá no inciso 2, ok? E aí, ele vai trazer algumas disposições, algumas regras para a promoção. A primeira regra para a promoção, professor, essa antiguidade e merecimento, como é que eles são aferidos, principalmente o merecimento? Eu vou estabelecer por critérios objetivos, pressupõe, para se promover com o merecimento, que o magistrado, ele tenha exercido essa atividade juridicional por dois anos, a sua atividade naquela respectiva circunscrição e que ele integre a primeira, quinta parte da lista de antiguidade. Então, aí sim, eu vou analisar a situação e vou ver que ele vai poder ser promovido por merecimento preenchendo esses requisitos. Há a possibilidade, professor, dele não ser promovido nessa hipótese? Sim, se não tiver ninguém que queira ser promovido, eu nunca vi uma situação dessa, mas de repente tem, o cara não quer ser promovido, não tem ninguém que aceite promoção, aí há a possibilidade de se promover não se preenchendo esses requisitos. Aí, se ele figurar, porque a lista para promoção, ela é elaborada e aprovada pelo respectivo tribunal, e aí, vamos supor que um determinado magistrado figurou uma vez nessa lista por merecimento, e aí, ele não foi promovido, deliberação, se promoveu outros magistrados, ele não foi promovido. E aí, ele figura novamente, uma segunda vez consecutiva nessa mesma lista de promoção por merecimento, mas também não foi promovido. E aí, ele figura uma terceira vez, consecutiva, nesta lista por merecimento. O tribunal vai poder recusar, gente, segundo previsão constitucional, vai ser obrigatória a promoção daquele magistrado que figurar três vezes consecutivas na lista de promoção por merecimento, ou se ele figurar cinco vezes alternadas. alternadas. Então, essa promoção vai ser obrigatória. É extremamente importante você analisar, também está lá no artigo 95, lá no, perdão, no artigo 93 no inciso 2. Ele diz, a obrigatoriedade de se promover juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas em lista de merecimento. Então, figurou três vezes consecutivas ou cinco vezes alternadas na lista de promoção por merecimento ele deverá sim ser promovido. Aqui ele diz que a aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade. Então, a prestação da atividade jurisdicional é considerada como critério objetivo. A produtividade, o número de processos julgados pelo magistrado é importante que ele serve como a aferição para o critério de promoção. Então, é muito importante. Outro critério é a sua participação, a sua frequência em cursos oficiais, cursos oficiais ou cursos de aperfeiçoamento. A Constituição também diz que esse também é um critério oficial que vai servir ali, digamos assim, de elemento para que o magistrado seja promovido por merecimento. Ela também coloca que a apuração da antiguidade, o tribunal só vai poder recusar, isso daqui é importante, o juiz, aqui está falando, no critério antiguidade, pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros. E aqui você me pergunta, professor, eu sempre vejo nos regimentos internos a situação de se recusar a lista por antiguidade, é sempre esse mesmo quórum, dois terços, dois terços. Não há possibilidade do regimento dispor de forma diversa, não, porque a recusa é uma recusa a algo que seria um direito daquele magistrado. então não pode uma norma que esteja abaixo da Constituição, na hipótese como o Supremo diz, um regimento que tem status de lei material, não vai poder dispor de forma diversa ao que está previsto lá na Constituição Federal. Então se a Constituição diz que só pode haver a recusa por dois terços dos membros dos respectivos tribunais, o regimento interno daquele tribunal não vai poder dispor de forma diversa. Então a recusa na promoção por antiguidade do magistrado só por dois terços pelo voto de dois terços dos membros do respectivo tribunal, eu não tenho a possibilidade de dispor de um quórum diferenciado, diverso daquele que está previsto lá. Aqui também diz que não será promovido o juiz que injustificadamente eu já vi até comentado, vamos reiterar, injustificadamente prender, reter autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. É também mais uma forma de consagrar a produtividade, de consagrar aquele juiz, de reconhecer o trabalho executado por aquele juiz que de fato é produtivo. Muito interessante a situação que veio aí com a reforma constitucional, aquela reforma do Poder Judiciário que veio através da emenda constitucional número 45 de 2004. Para que eu não fique atolado, cheio de serviço na minha vara onde eu exerço as minhas atribuições, eu vou ter que digamos assim agir de uma forma mais concisa, sistêmica. Então as regras vieram justamente para isso, para fazer com que todos os magistrados venham a trabalhar, a prestar essa atividade de forma coesa e assim levar um serviço nessa prestação jurisdicional de maior qualidade e com maior rapidez à população. É importante as regras que estão previstas aí. uma da forma dos incentivos é justamente essa, critério para a aferição da promoção de merecimento, um critério objetivo. Como havia falado, eu não quero que vocês façam confusão, é importante não fazer confusão entre promoção e entre acesso ao tribunal. Essa terminologia acesso ao tribunal é muito importante. Geralmente promoção, você até quando você for estudar os respectivos regimentos internos dos tribunais, você vai verificar que a promoção ele vai falar acerca da promoção quando tem a comarca de uma entrância para outra entrância ou a situação num juiz substituto que é promovido ao cargo de juiz de direito. Quando um juiz de direito é promovido entre aspas a desembargador, a nomenclatura correta, até a nomenclatura que é utilizada pelo texto constitucional e reproduzida nos respectivos regimentos internos, ele vai ter acesso ao cargo de desembargador, acesso ao tribunal. Então, quando se falar em promoção, pense aquela de entrância por entrância, antiguidade e merecimento ou juiz substituto para juiz de direito. O acesso aos tribunais de segundo grau, facear por antiguidade e merecimento, os dois critérios também, alternadamente apurados. Olha só que interessante. Na última, no caso de termos três entrâncias, primeira, segunda e terceira, uma entrância inicial, uma entrância intermediária em uma entrância final, ou única entrância. É uma situação aqui, por exemplo, do Distrito Federal. Nós não temos a divisão assim em entrâncias, então nós vamos ter essa, digamos, única entrância. Então, vou aferir os critérios de antiguidade e merecimento de uma forma um pouquinho diversa. Sempre distinguindo acesso ao tribunal de promoção, essa previsão do artigo 96, perdão, 93, inciso 3. Tema também muito importante, quando a gente comenta sobre ingresso na carreira da magistratura, o pessoal já pensa que os olhinhos brilham, viram até os cifrãozinhos, no que recebe subsídios dos magistrados. Professor, tem regra estabelecendo subsídios dos magistrados? Tem sim. E aqui as regras são importantes e eu já vou falar para vocês, alinhe o que nós vamos estudar aqui com o que está previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Beleza? Então, você já sabe, lá no artigo 37, inciso 11, nós vamos falar sobre o teto constitucional e aí você sabe que o teto constitucional, o parâmetro são subsídios lá dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor, hoje, quanto ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal? Essa remuneração é fixada através de lei, salvo engano, algo em torno de 33.763. Dá para viver, não é verdade, minha gente? É, para viver bem, viver feliz. E os demais membros? A regra está estabelecida na Constituição Federal e aqui você vai ficar atento às regras que estão previstas porque geralmente caem em concurso. Vamos voltar, vamos nos valer daquilo que nós estudamos lá na primeira aula. Eu havia comentado com você sobre a organização. Então, nós temos o Supremo Tribunal Federal, lá vão trabalhar os ministros do Supremo e nós temos os tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM. A Constituição trouxe uma regra para se fixar os subsídios justamente dos ministros dos tribunais superiores e a Constituição diz que corresponderá a 95% daquilo que recebe um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, minha gente, vamos lá na primeira parte, digamos lá no segundo escalão, na instância superior, porque nós temos o Supremo Tribunal Federal lá em cima, na segunda parte ali nos tribunais superiores nós vamos ter os ministros, os ministros vão receber 95% do que recebe um ministro do Supremo Tribunal Federal, 95%, quem vai receber são os ministros dos tribunais superiores. E aí você vai me perguntar, professor, e os demais membros, os desembargadores, por exemplo? Aqui é muito importante, por isso que eu falei, para alinhar o entendimento com o que está previsto lá no artigo 37, inciso 11. O artigo 37, inciso 11 vai falar para vocês, os desembargadores, minha gente, vão receber 90,25, até, vamos deixar assim, o limite, 90,25 do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá, o ministro do Supremo recebe o teto constitucional, que é fixado em lei, os ministros dos tribunais superiores vão receber 95% do que recebe o ministro do STF e o desembargadores, aqueles que vão trabalhar lá nos respectivos TJs, que trabalham na segunda instância, que trabalham também nos tribunais regionais do trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, vão receber até 90,25% do que está previsto ali para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, estudando essas disposições, atento a essas disposições para que você não seja surpreendido. professor, tem um limite máximo e mínimo de diferença entre essas remunerações? Tem sim. Essa diferença não poderá ser superior a 10% e nem inferior a 5%. É a regra que está prevista ali no artigo 93, inciso 5, ok? Vamos comentá-la aqui, que ele diz que o subsídio dos membros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí ele fala que os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual conforme as respectivas categorias de estrutura judiciária nacional. E aí ele coloca não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, justamente aquilo que eu havia comentado, nem exceder, não pode ultrapassar 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. E aí ele fala obedecido em qualquer caso aquilo que está previsto lá no artigo 37, inciso 11 e no 39, parágrafo 4. Ou seja, lá na segunda instância, principalmente na segunda instância, poderá ser maior os salários lá, os salários não, os subsídios dos desembargadores não poderá ser maior, o limite é 90,25 do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo, minha gente? Professor, eu tenho mais algum tema importante que o senhor destaque aí pra gente acerca desses princípios constitucionais estatutários? Tem sim. Um dos temas recorrentes vem sendo cobrado bastante em concurso público é o tema aposentadoria. E aí, você já sabe, o artigo 40, parágrafo 1º, vai trazer as hipóteses, artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal, trazer as hipóteses de aposentadoria. Pode ser aposentado por invalidez, ele também vai poder ser aposentado compulsoriamente ou aposentar voluntariamente. E aí, o que a Constituição Federal trouxe no tocante aos magistrados? Ele disse que se aplica aos magistrados aquilo que está previsto justamente lá no artigo 40. Então, as regras de aposentadoria, as regras gerais, ok, de aposentadoria dos magistrados, estão previstas lá no artigo 40, a Constituição disse isso. E aí, recentemente, nós tivemos uma PEC, o povo até apelidou essa PEC de PEC da Bengala. Ela fez uma alteração circunstancial e importante no tocante a uma dessas espécies de aposentadoria, justamente a aposentadoria compulsória. E aí, choveu de dúvidas, muitas dúvidas no tocante a essa aposentadoria dos magistrados. Só um ministro do Supremo Tribunal Federal vai aposentar compulsoriamente quem foi, digamos assim, agraciado com aquela situação da PEC, da PEC apelidada como PEC da Bengala. E aqui, meu povo, atenção total, atenção total a essa situação, porque nós temos regras novas, nós temos uma lei complementar que estava, a disposição estava carente de regulamentação, mas a lei complementar veio justamente disciplinar esse tema no finalzinho do ano passado. Nós vamos comentá-los aqui, tá, com vocês, e é importante porque já pode ser cobrado tanto no seu exame de ordem como na sua prova de concurso público, né, segue aí o seu estudo, né, para você que queira ingressar aí nessa carreira pública. Vamos lá, o que que, quais são as regras previstas então para a aposentadoria dos magistrados? O artigo 93, inciso 6, ele falou que vai se aplicar aquilo que está previsto, como regra geral, aplica-se aquilo que está previsto lá no artigo 40, né, artigo 40, e aí especificamente artigo 40, parágrafo 1º, vai trazer aquelas hipóteses que eu havia comentado. Só que você sabe, a PEC da Bengala, a PEC número, a emenda constitucional número 88 de 2015, ela trouxe duas situações circunstanciais, duas alterações. A primeira, ela incluiu o artigo 100 ao ADCT. E aí, ao analisar o artigo 100, atenção total. Nós vamos ver que se trata de uma norma de aplicabilidade imediata. O que é isso? A partir do momento em que a norma entra em vigor, ela já está apta a produzir todos os seus efeitos. Ela não depende de uma norma integralizadora. Então, aquela norma do artigo 100, a partir do momento aprovada a PEC, artigo 100 do ADCT entrou em vigor, já estava vigiando com aplicabilidade imediata. E ela trouxe a hipótese de aposentadoria compulsória aos 75 anos para quem? Para quem começou a gozar dessa prerrogativa a partir do momento da edição e aprovação da PEC. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros dos tribunais superiores e aqui entendendo, estendendo o entendimento, a aplicação, os ministros do Tribunal de Contas da União. Então, muita atenção. Naquele primeiro momento, artigo 100 do ADCT, anotem, poderão se aposentar aos 75 anos compulsoriamente os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM e os ministros do Tribunal de Contas da União. Olha a redação. Até que entre em vigor a lei complementar que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, que eu vou comentar daqui a pouco, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão compulsoriamente, tá? Então, a situação aqui de se aposentar aos 75 anos de idade nas condições do artigo 52. Então, a situação de 75 anos teve aplicabilidade imediata. E aí, naquela classificação das normas, trata-se de uma norma de eficácia contida, Ah, professor, não é a norma de eficácia plena? Não, uma norma de eficácia contida porque ele diz até que entre em vigor lei complementar. Então, o que a lei complementar poderia fazer? Ela poderia vir ali, digamos ali, restringir os efeitos daquela norma. Então, como tinha a situação de uma lei que poderia vir a restringir, a doutrina convencionou classificar essa norma do artigo 100 como uma norma de eficácia contida. E você sabe, a norma de eficácia contida tem aplicabilidade imediata. Então, a partir do momento que entrou o vigor, foi aplicado. E aí, se perguntou, e os demais magistrados, os desembargadores que estão trabalhando lá na segunda instância, os juízes de direito, vão se aposentar aos 75 anos ou aos 70 anos. Aí, minha gente, vai se aplicar aquilo que estava, no primeiro momento, se aplicou aquilo que estava previsto lá no artigo 40, parágrafo 1º. O artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º, fala que caberia a aposentadoria compulsoriamente aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade nos termos de lei complementar. Tinha lei complementar? Não. Aqui nós temos uma situação diferente. Não é uma norma de aplicabilidade imediata, mas uma norma de aplicabilidade imediata. Então, carecia de regulamentação. Precisava dessa lei complementar para regulamentar para que, naquele primeiro momento, desembargadores e juízes tivessem a oportunidade também de se aposentar aos 75 anos. E aí você me pergunta, professor, a lei já foi aprovada, minha gente? Já foi aprovada? Sim. A lei é a lei complementar número 152. Foi aprovada no último dia 3 de dezembro de 2015. E ela foi justamente regulamentar o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40. E aí estendeu essa possibilidade de aposentadoria compulsória aos 75 anos. Para quem? Para os servidores titulares de cargos efetivos da União dos Estados, do DF e dos municípios, incluídas as autarquias e fundações. Para os membros do Poder Judiciário, é aqui bem tranquilo. Então, todos os membros, agora já tenham a situação regulamentada, poderão se aposentar compulsoriamente aos 75 anos. Os membros do Ministério Público, das Defensorias Públicas e os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas. Ok, minha gente? Então, bem tranquila a situação da aposentadoria. Sua atenção, carecia de regulamentação. Hoje já está regulamentado. Ok? Vamos lá. Eu havia comentado com vocês acerca do ingresso na carreira da magistratura. Eu falei que ele pode ingressar para o concurso público, mas havia algumas outras situações. E aí surgiu uma dúvida. Vamos atender a dúvida aí do nosso amigo estudante de Direito. Há possibilidade sim. E aqui a regra está estabelecida no artigo 94 da Constituição Federal. Muito cuidado, meu amigo estudante. Sabe por quê? Porque esse é um dos temas mais cobrados em concursos públicos. Então, você que está se preparando para concurso público, você que está estudando para o exame da ordem, precisa saber a regra do quinto constitucional. Professor, regra do quinto constitucional? Sim. A regra do quinto constitucional, o artigo 94 da Constituição traz a seguinte disposição. Um quinto das vagas. E aqui vamos identificar os órgãos dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e territórios vão ser providos, serão providos. Por quem? E aqui é importante estabelecer quem vai poder prover. Primeira situação, membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Essa é a primeira situação. Então, tem que ter uma reserva de vagas destinadas a ele. Segunda situação, advogados com mais de 10 anos de atividade profissional que tenham um notável saber jurídico e que tenham reputação ilibada. Então, minha gente, há sim a possibilidade de responder na pergunta pelo quinto constitucional de que membros do Ministério Público, está certo que eles se submeteram a concurso público, mas não a um concurso público específico da carreira da magistratura. Não, eu tenho essa situação diversa. eles ingressam pelo quinto constitucional, bem como advogados, que basta preencherem os requisitos que estão estabelecidos lá no artigo 94. E aí, você que está atento, que está com o seu caderno, anotando todos os pormenores, todas as dicas que o professor está passando para você, vai me questionar. Professor, eu só tenho a reserva do quinto constitucional aos tribunais, a previsão para os tribunais regionais federais e para os TJs? Não, a reforma do poder judiciário, aquela, da emenda constitucional 45 de 2004, estendeu a regra do quinto para mais dois tribunais, para o Tribunal Superior do Trabalho, também deve ser observada a regra do quinto constitucional, e para os tribunais regionais do trabalho. Então, minha gente, já anota aí, no seu caderno, quais são os tribunais que deverão obedecer a regra do quinto constitucional? Os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça dos estados e dos territórios vão destinar a um quinto das vagas, mais o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais do trabalho. Ok? Anotou todos os tribunais, vou falar para vocês acerca do procedimento, procedimento também é importantíssimo. Professor, como é que se dá essa indicação, esse provimento desses cargos, dessas vagas? Vamos lá, minha gente. A respectiva instituição, o respectivo órgão vai elaborar uma lista cêxtupla. Professor, o que venha a ser uma lista cêxtupla? Lista cêxtupla, uma lista com seis nomes. Então, o Ministério Público, quando for uma vaga destinada ao Ministério Público, ou a OAB, quando for uma vaga destinada a advogados da respectiva localidade, vamos trazer como exemplo aqui um tribunal, o TJDFT. Vamos supor que no TJDFT nós temos um total de 40 desembargadores, oito vagas são destinadas ao Quinto Constitucional e aí, uma das vagas agora que surgiu é destinada justamente a um membro oriundo da advocacia. O que vai acontecer? O advogado, o respectivo advogado, vai preencher os requisitos que estão estabelecidos lá na Constituição, preenchendo os requisitos, a OAB, seccional DF, porque nós estamos falando do TJDF como exemplo, vai elaborar uma lista cêxtupla com seis nomes dos advogados que irão, digamos assim, poderão concorrer, que estão aptos a aprover uma dessas vagas. Elaborou a lista cêxtupla, a OAB, ela vai encaminhar para o tribunal onde surgiu a vaga. Na nossa situação, no nosso exemplo que eu estou utilizando, o TJDFT. O TJDFT vai pegar aquela lista com seis nomes, vai aprovar o nome de três, ele vai elaborar uma lista tríplice. Então, ele vai pegar, elaborar a lista tríplice e encaminhar, a Constituição diz, ao chefe do poder executivo para que ele escolha um. Aqui, em alusão ao exemplo que eu estou falando, do TJDFT, como, aula passada eu falei, TJDFT é mantido e organizado pela União, o TJ, ao elaborar essa lista, ele vai encaminhar para o presidente da República e não para o governador do Distrito Federal. Então, você precisa também estar atento a essa situação, esse pormenor afeto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E aí, o presidente da República, de posse daquela lista tríplice que é elaborada pelo Tribunal, vai nomear um e esse irá prover, vai se tornar desembargador, no nosso exemplo, claro, desembargador do TJDFT. O mesmo raciocínio, você vai utilizar no Quinto Constitucional para uma vaga destinada ao membro do Ministério Público. então, na situação, surgiu no TJDFT, nós vamos colocar um MPDFT, elaborando uma lista cêxtupla, encaminhando para o TJDFT, o TJDFT vai pegar a lista cêxtupla, vai escolher três nomes e aí vai encaminhar para quem? Para o chefe do Poder Executivo. Na situação, o TJDFT, presidente da República e ele vai nomear um para se tornar, para ser desembargador. Só lembrando, alinhando todos os conhecimentos que nós adquirimos aqui. ao tomar posse, nós estamos falando de tribunal, ele já se torna vitalício, ok? Porque aquele período de dois anos para se conquistar a vitalicidade é no primeiro grau, tribunal, nós já comentamos está no segundo grau de jurisdição. Ok, minha gente, tudo certo, tudo tranquilo. Hoje, nós vimos muitas disposições importantes, porque nós falamos sobre os princípios constitucionais estatutários da carreira da magistratura. Eu falei para vocês sobre o ingresso na carreira da magistratura, vai preencher os dois requisitos, concurso público, tem que passar no concurso público e também o concurso público de provas e títulos fiscalizado pela UAB, também tem que ter três anos de prática jurídica, importante as disposições que estão previstas lá na resolução 75 do CNJ. Falei para vocês sobre a promoção, os critérios para se promover antiguidade e merecimento e vai se dar de entrância para entrância. Falei também com vocês acerca do acesso aos tribunais, para você não fazer confusão entre promoção e acesso. Acesso é aos tribunais, aí vai sair do cargo de juiz de direito para se tornar desembargador. Falei sobre os subsídios, os ministros do Supremo Tribunal Federal, você já sabe, norma prevista no artigo 37, inciso 11, os subsídios deles vão estabelecer o chamado teto constitucional e aí nós temos a situação dos ministros dos tribunais superiores que recebem 95%, é fixado 95% dos subsídios dos ministros do STF, os desembargadores, eu tenho a previsão constitucional de 90,25%, os demais são instituídos em legislação própria e aí não podendo a diferença ultrapassar 10% nem ser inferior a 5%. Finalzinho aí nós comentamos acerca da regra do quinto constitucional, regra importante, você precisa saber que está previsto no artigo 94 e que um quinto das vagas lá no TRF, nos respectivos tribunais regionais federais, nos TJs, no Tribunal Superior do Trabalho, por força da emenda 45 de 2004, bem como nos tribunais regionais do trabalho, serão providas por membros oriundos no Ministério Público com mais de 10 anos de atividade e por membros, por membros não, por advogados, que tenham notável saber jurídico, reputação ilibrada, que também tenham 10 anos de exercício da atividade profissional. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje, aula bem bacana, você pode pegar muitas disposições, muitos princípios, e eu volto amanhã, se Deus quiser, estudando mais algumas disposições do Poder Judiciário. Um abraço, valeu e até lá. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti